E também em Minas Gerais, o presidente Jair Bolsonaro participou de um evento que celebrou o Dia da Indústria. A indústria é responsável por cerca de 11% da economia brasileira, segundo o IBGE. Só no ano passado, criou mais de 475 mil empregos e nos últimos 12 meses, encerrados em março deste ano, cresceu 1,8%. E o Dia da Indústria foi comemorado durante a cerimônia de posse da Diretoria da Federação das Indústrias de Minas Gerais, realizada aqui na capital mineira. O empresário do setor teixo, Flávio Roscoe Nogueira, foi reeleito e vai presidir a FIENG de 2022 a 2025. Roscoe destacou a importância das ações que o governo tomou para desburocratizar o ambiente de negócios para o crescimento da indústria mineira. A desburocratização e a simplificação são marcas de ambos os governos e tem feito com que a indústria mineira cresça mais do que a média nacional. Nos últimos três anos e no ano passado, principalmente, a nossa indústria cresceu o dobro da média da indústria nacional. O presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia e ressaltou algumas medidas econômicas de seu governo. Estamos cada vez mais na volta da normalidade, onde todos poderão dizer que estamos numa situação já equivalente ou melhor que até mesmo a pandemia. Tomamos medidas para preservar empregos como o Pronamp e o BEM. Tanto é verdade que terminamos 2021 com um pequeno saldo do número de carteiras assinadas. Marco Antônio Tonunce é dono de uma empresa de tecnologia que produz soluções na área de transporte urbano. Ao perceber, durante a pandemia de Covid-19, que ia faltar ventiladores pulmonares no Brasil, criou o projeto Inspirar, que produziu e distribuiu 2.700 equipamentos para todo o país. A ação rendeu a indicação ao Prêmio Industrial do ano de 2020, entregue pela FIENG. Durante o projeto a gente viu muita coisa. Por mais que a gente tenha conseguido fabricar esses equipamentos, a gente viu ainda faltar equipamento no mercado. Então saber que se pôde, de alguma forma ou de outra, pelo menos salvar a vida de um pouco de gente, acho que foi muito bacana. A ação rendeu a indicação ao Prêmio Industrial do ano de 2020, Ação rendeu a indicação ao Prêmio Industrial do ano de 2020,